Estamos de volta agora com o nosso último bloco, agora rechado de síndicos, nesse último bloco. E vamos falar sobre mediação e conciliação. Falei certo agora, não é? É a gaguejada, não é? Não, foi, olha, eu te falava. Previação, eu nunca tinha visto previação. Vinte anos de televisão, primeira gafa que eu dou assim, olha. Previação foi triste, mas tudo bem. A gente consertou. Foi empolgação, foi empolgação. Ainda bem que não fui eu, né? Não, graças a Deus. Imagina, você já tinha me matado nessa altura do campeonato, gente. Vamos, primeiramente, falar com os nossos convidados, cada um vai se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho também. E a nossa querida parceira aqui, Pretel, sempre cheio de novidades, informação, não é, Pretel? Falei para a gente. É, a gente procura trabalhar todo dia, como os que me antecederam. Então, acaba tendo novidade. A gente vai construir, tentando construir um mundo melhor. Essa é a ideia, né? Aí conta para a gente isso. Falando de mediação, conciliação. Oi? A novidade dessa semana aí que você está aqui? Então, essa semana aqui, especificamente, a GK Condomínios, ela comprou a ideia. Ela tem o selo de Amiga da Justiça, lá do tribunal, né? E ela comprou a ideia e a gente está fazendo a Semana da Mediação e Conciliação nos condomínios dela. Então, está sendo uma experiência gratificante. Porque tem muita coisa que você... A hora que as pessoas sentam com a ajuda de uma pessoa treinada, com as técnicas devidas, elas realmente começam a conversar de forma diferente, né? Então, eu acho que é a primeira, aqui em São Paulo, que tem uma administradora querendo... Aqui em São Paulo, não lá em São Paulo, né? Nós estamos em Santo André. Mas, realmente, que instituiu essa ideia, né? Nos seus condomínios. E já tem... A gente sabe que tem outros que fazem, mas não tão extenso o programa. Então, nós vamos ficar lá a semana toda, provavelmente, depois teremos novidades, né? E o meu curso, né? Que nós vamos fazer agora, dia 27, 28, 29 de junho. Que é um curso para conciliadores e remediadores para se aperfeiçoar, para atuar na área de condomínio. Então, assim, a gente viu a empresa, as empresas que me antecederam aqui falando, que elas acabaram se especializando em condomínio. Elas podem atuar em outro segmento. E, da mesma forma, o conciliador e o mediador, ele tem que aprender a trabalhar também junto aos condomínios, né? É muito importante esse aperfeiçoamento. Então, vai ser lá em São Paulo. Posso falar onde? Pode falar onde? Faz aí, todo serviço aí. Vai ser na Avenida São João 239, que é em frente ao Correio. É um prédio histórico que tem lá, que é o auditório do Tiago Natalio, que já esteve aqui, que é um advogado da área condominal. E ele tem um auditório e já nós vamos fazer lá. Já é o sexto ano. Aliás, desculpa. O sexto curso. Terceiro ano. Sexta edição já, na verdade. Sexta edição, exatamente. São três anos que a gente vem fazendo aí seguidamente e querendo contribuir aí para a pacificação social. Muito bom. Vamos passar para os nossos síndicos aqui convidados hoje. Boa noite, Sérgio. Sou síndico profissional. E é um tema interessante, né? Porque uma das dificuldades que a gente tem é manter a tranquilidade no condomínio, né? É uma pequena dificuldade, imagina. É uma pequena dificuldade. Mas a gente está aqui para aprender bastante coisa. Você atende aqui na região do ABC, São Paulo? Não, eu atendo em São Paulo. Tenho cinco condomínios hoje. Muito bom. Regina, voltando, né? De novo para casa aqui? É, gostei. Agradeço o convite de retorno. É bom estar aqui com as feras, todas as demais que já se apresentaram, e com os síndicos, para a gente estar sempre trocando informação. Eu sou síndica profissional e também sou advogada. E na questão da mediação, eu também sou conciliadora e mediadora por formação. E é recomendável, sim, nos condomínios, com toda certeza. Funciona bastante. Nada 100%, né? Mas funciona. Eu apoio a ideia da doutora. Muito bom. Seu Mara, já fazia tempo que eu não a via, né? Pois é. Muito bom você voltar para casa aqui, viu? Eu quero agradecer o convite, né? Eu sou síndica profissional. E essa parte de mediação é uma coisa assim que é o calcanhar de Aquiles de todo síndico, né? E graças a Deus a gente tem conseguido um bom resultado também através dessa questão da mediação. Não, 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 um primeiro contato, um diálogo inicial. Isso tem tido bastante efeito nos nossos condomínios, onde a gente tem atuado como síndico profissional. Eu acho que a busca do síndico profissional tem muito a ver com essa questão também da impessoalidade, né? Do síndico não tomar partido e se olhar o foco e resolver o problema. Então, a gente também tem adotado bastante disso nos nossos condomínios e tem tido bastante resultado. E a primeira vez aí, o convidado da Silmara. Boa noite, eu sou Adalberto, sócio da Silmara. É uma situação bem complicada, né? Essa de mediar. Porque muitas vezes você até tenta e a pessoa não quer ouvir, né? Você entra em contato para falar com a pessoa, para dar uma dica, vamos melhorar. E a pessoa não quer te escutar. A pessoa não quer te escutar. Ela acha que você está querendo ocasionar um conflito. Na realidade, você está querendo mediar o conflito, né? Então, é uma situação muito delicada. Na realidade, a grande maioria das pessoas, elas não querem te escutar. Elas querem que você as escute. Então, assim, essa é a diferença. Então, muitas vezes, eu também faço curso para síndicos, para que se aprenda essas técnicas. Não que ele vá se exercer a formalidade do que faz o conciliador ou mediador. Mas, através das técnicas, ele consegue evitar o conflito. Essa é a ideia, sabe? E a gente tem, durante esses anos todos, verificado que, muitas vezes, eu estou pegando o teu gancho, porque, assim, a pessoa não te escuta mesmo. Ela não escuta. Mas, a hora que você fala assim para ela, você quer falar? Já começa assim, você quer falar? O que você quer falar para mim? O que eu preciso te escutar? E aí, depois, tem outras técnicas que tem que aprender. Mas, a da escuta, a gente chama, tecnicamente, de escuta ativa. A da escuta, realmente, é a que faz a diferença. Isso para tudo, não é? Isso, a gente tem que incorporar a escuta ativa nas nossas vidas. Você sabe, Peitão, que nós, frontalmente, nós apoiamos, desde sempre, não você só como representante, reconhecida representante dessa batalha da mediação. Entendemos também que, imagino que o condomínio, o universo de condomínios, seja, de fato, um dos segmentos mais complexos para ser tratado a mediação, porque ele envolve muitos assuntos diferentes dentro de um mesmo foco. Então, a gente, o que eu mais, eu sempre falo nos programas aqui, que o melhor resultado que se tem com a mediação é você não deixar aquele ranço, é fazer com que não haja o desgaste, que é uma ação jurídica. É, a ideia é justamente essa, é evitar. Acontece com pessoas que moram no mesmo local e vão entrar no mesmo elevador. E vão se encontrar na piscina, vão se encontrar na garagem. Com a nova lei do armamento, você também sugere algumas coisas interessantes que eu sei. Com a nova lei do armamento. Quando nada estiver dando certo, ela tem uma excelente opção, baseada na nova lei do armamento. E aí você não sabe quantas armas cada um terá. Não é? Só pegando um gancho aqui com o colega síndico, eu, como síndica e advogada, eu me coloquei na seguinte situação. Eu não faço mediação no condomínio. Eu, síndica, não. O síndico tem que estar por fora disso. Até para que os seus vizinhos ou as pessoas do condomínio que você administra, se você é um síndico morador ou só um profissional, para que eles não sintam que em algum momento você tomou parte de alguém. Então, um profissional tem técnicas. Esse curso dá técnicas excepcionais. São maravilhosas, não é, doutora? São técnicas maravilhosas de você conseguir trazer, fazer com que a pessoa saia de dentro dela e diga qual é o verdadeiro problema. Quando eu falo do síndico aprender essas técnicas, não é para ele ser o mediador. É para ele segurar aquele conflito naquele momento. Não deixar ele explodir, vamos dizer assim. Ele consegue com as técnicas que a gente aprende, mas é fundamental mesmo que o conciliador e o mediador sejam um profissional e com aperfeiçoamento em condomínios. Então, eu vejo muitas vezes pessoas que não atuam na área e que tentam trabalhar dentro de condomínio e aí acaba acontecendo que pega fogo, piora, piora. Considerando que as pessoas, aquele problema dele é o maior problema em comparação ao dos outros. O dele é o mais complicado, o mais difícil e que tem que ter uma solução para ontem. Exatamente. E você tem muitas vezes dentro do condomínio aqueles conflitos que estão sempre latentes. Então, assim, são conflitos que ficam ali, às vezes, anos. Anos, anos, anos e anos, existe aquele conflito ali. Eu tenho uma história que agora não vou contar, porque é muito comprida, mas a pessoa guardou uma raiva durante 50 anos. Quando o marido dela morreu, ela colocou a raiva para fora. Depois, a gente pode até contar nos bastidores para não identificar o condomínio. Mas é, tem a questão da ética. Mas, assim, 50 anos, esta pessoa guardou uma raiva dentro dela. Então, a gente não sabe como é que as pessoas reagem. Como é que as pessoas... Tem gente que precisa de um conflito para viver. Também tem disso. Estão rindo aqui, mas é real. Tem gente que, se não tiver um bom conflito para viver, não vive. E, assim, o síndico é a porta de entrada para desafogar os seus problemas. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Agradecer a Global Facility, que estivemos com eles nessa última semana, fazendo a cobertura do evento, muita rodada de negócios unindo, na verdade, grandes empresas na área condominial e também síndicos. E nós estivemos lá, estivemos dando apoio para a Adriana, para toda a equipe que estava organizando. Tinha em torno de 70 pessoas, entre síndicos e também empresas. Foi muito bacana, num local super aconchegante. E, com certeza, foi um grande sucesso. Então, a gente queria mostrar aqui algumas imagens da cobertura da Uptv. E parabenizando, desde já, a Adriana Cato, uma grande parceira nossa. Hoje nós estamos falando de todos os nossos parceiros também. E, desejando sempre sucesso também em todos os projetos que ela vem realizando. Um grande beijo para você, Adriana. Vamos lá, então, verificar as imagens. Vamos lá, então, verificar as imagens. E aí E aí E aí Parabéns, Adriana Cato. Vocês viram pelas fotos do sucesso do evento. Ela já vem fazendo várias edições da rodada. E, pela primeira vez, não sei a oportunidade de poder acompanhar. E fiquei muito feliz de poder ver o sucesso que a Adriana vem fazendo pela Global Facility. Também queria lembrar do nosso grande parceiro. Também queria lembrar do nosso grande parceiro também, né, Mauro? O Sérgio Craveiro, que não está aqui hoje, mas que estará semana que vem, trazendo grandes parceiros dele também, a Conasi. Nós estaremos exibindo também todas as imagens da cobertura da Uptv, do terceiro Congresso Nacional do Síndico, que aconteceu também já faz duas semanas. E fizemos grandes entrevistas com grandes empresas que estavam lá, com o Cigás e outras empresas também, a Keeper, fazendo um trabalho fantástico. Foram três dias de evento, muitos síndicos, em torno de dois por esse evento, mais de 50 empresas patrocinadoras. Um grande evento, realmente, foi sensacional. E a Uptv faz isso, né? A gente quer estar sempre presente em todos os eventos, fazendo a cobertura desses eventos, trazendo o diferencial que vem acontecendo no nosso setor condominial, seja rodada, seja congresso, seja palestras, cursos, né? Que agora o curso da Pretel. Enfim, a gente traz todo tipo de informação para vocês aqui no programa Síndico Solution. Por isso que é importante vocês, síndicos, estarem sempre antenados aqui com a gente, porque vocês vão estar sempre sabendo o que está acontecendo de mais atual, né? E lembrando a todos que vocês têm que ir lá. Vamos lá no Facebook, dar like na página para vocês receberem as comunicações quando a gente entra no ar, quais são os assuntos, o álbum de fotos, os bastidores, as fofocas aqui antes e depois do programa, as lives, né, Eliana? E é sempre uma conversa muito agradável, com gente bacana, gente que está aqui sempre trazendo novas soluções, dicas. E, aliás, nós temos frequentado bons eventos, o evento da Dana Cato. Está um lugar muito agradável. Parabéns, Luana, muito legal. Aliás, eu moro ali no mesmo bairro, não conhecia um restaurante que tinha ali. Eu fiquei impressionada que quando ela me passou o endereço, eu falei, nossa, mas que será esse lugar? Quando eu cheguei, realmente fiquei impressionada que eu não conhecia, no mesmo bairro que eu moro, e eu não conhecia esse espaço, né? Maravilhoso. Então, parabéns aí pela escolha, pelo local. A Dana mandou bem. A Dana e a equipe dela. Eu falei, você é uma pessoa extremamente agradável, gentil. Estava muito bem organizado, pessoas importantes ali dentro, empresas renomadas que... Que estarão conosco aqui em breve também. Que estarão conosco em breve. Assim como as empresas que participaram do evento da Conase, que foi espetacular também. De uma qualidade, tanto de síndicos... Porque o que é interessante é que vocês veem aqui, os nossos convidados, todos os nossos programas sanitários síndicos, né? E alguns estão mais constantemente conosco, porque são muito atuantes, atuam em vários condomínios, têm essa preocupação de estar o tempo todo buscando informações novas e soluções melhores a cada dia. E o Sérgio, né? É o Sérgio. Estou com saudade do Sérgio. Sérgio, manda um beijinho aqui para mim, pelo Facebook. Porque todo mundo manda coisa para ele, ninguém fala nada para mim. Mas estou com saudade dele, faz falta. Eu gosto dele. Foi um grande parceiro, uma grande aquisição, não só pela Conase, mas pela pessoa dele, que é uma pessoa super gentil, extremamente agradável. E semana que vem estão juntos. Chega, chega, chega de rasgação dessa ideia. A Adriana Cato está aqui, ao vivo, assistindo o programa. Está deixando um grande abraço aqui, a OPTV, grande parceira da Global Facility. Falando que todo mundo aí, o Jorge, o esposo dela também, manda abraços a todos. E com certeza, estamos aí programando um programa especial para a Global Facility, para que venham as empresas que estavam nessa rodada de negócio, para vocês poderem conhecer um pouquinho também do trabalho dessa parceira nossa e Global. Vamos continuar então com o nosso debate aqui? Vamos lá, continuo com você. Só nesse intervalo, a Petel já tem mais uns três cursos que ela já programou agora. Um dos motivos de conflitos que é muito visível é o cachorro, nós falamos em outro programa. Nós falamos bastante de cachorro. E é motivo mesmo de bastante conflito. Aliás, esses dias eu estava dando aula numa pós-graduação e uma aluna teve que ir embora porque ela largou o cachorrinho dela na sacada e aí a vizinha não parava de mandar o WhatsApp porque não aguentava o latir do cachorro. Ela teve que ir embora porque não tinha como. Aí não tem como. Mas, muitas vezes, esse conflito, a gente tem que olhar, eu brinco muito porque eu falo que tem que olhar pelo lado do cachorro. Se ele está reclamando, é porque deve ter alguma coisa que está errada. Olhem pelo lado do animal também. Mas eu não tenho onde deixar, eu tenho que sair. Então, providencia. É igual criança. A gente não consegue colocar no armário. Não, não dá. Também não desliga. Não põe no armário, não desliga. Então, é a mesma coisa. Então, quem tem, tem que ter a responsabilidade. Mas acho que a segurança ela traz muita confusão. Muita confusão. O exemplo que foi dado aqui, a hora que a pessoa, às vezes, ela quer ser gentil, mas ela abre o portão e tem alguém entrando não tão gentil junto. E aí causa um conflito muito grande dentro do condomínio. Também a questão, hoje, e que está, entre aspas, muito na moda, tendo em vista que é prédio que desaba, desabou do rio, envergou do murumbi, aqui da zona sul de Santa Mara, o de Aracaju entortou. Não foi? Ele sabe. É verdade. As construtoras não são muito assertivas de uma maneira. É, Fortaleza, não Aracaju. Fortaleza. A nossa Ola de Santos, que é um pé de pacanalada. Tudo isso é conflito. Tudo isso gera conflito entre as pessoas. E a gente tem que sempre lembrar, eu sempre falo isso, repito várias vezes. Primeiro, que ninguém sabia como morar em condomínio. Ninguém sabia. De 30 a 40 anos para cá. Que se mora, que muita gente mora em condomínio. Segundo, que as pessoas são muito diferentes. E tem que se adaptar. Por isso que eu falo que o condomínio é uma grande família. Para mim, é. Ah, mas é característica. A parte jurídica a gente sabe, não é, doutora? Não fugir da escola também. O Silvio queria estar fazendo um complemento aqui, por favor. Queria aproveitar que tem aqui uma profissional de mediação, né? No sábado agora eu tive a experiência de, na quinta-feira, um morador, portão lá do meu prédio, ele aciona, o primeiro controle é o morador. Só que quando sai, quem aciona é o porteiro. Então o morador, o portão estava aberto, ele ia entrando, e ele acionou o portão, e o portão abaixou, e o cara vinha subindo, pegou o carro dele. Quinta-feira. O cara me mandou 50 mensagens, preciso falar com você para a gente resolver esse problema. Falei, bom, deve estar de cabeça quente, vou marcar no sábado. Marquei sábado, 10 horas com as partes, né? Com tal e tal. Sentei numa mesa, eu, um conselheiro, e um zelador, e os dois. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer aqui agora? Porque quem causou o acidente, dizia, não tem responsabilidade, porque a falha era do sistema, do prédio. O que foi, amassou o carro, ele só queria receber. Bom, aí eu comecei a conversa, falei, bom, não vou falar nada, vou deixar ele falar primeiro, né? Aí o cara falou meia hora, todos os defeitos que ele imaginava que o prédio tinha, o zelador chega, pulava assim, eu dizia, fica calmo, que é para poder tentar a mediação e a conciliação, né? Depois eu vi a outra parte, todo mundo falou, tal, aí eu pensei, agora vai ser a hora da paulada, né? Aí eu falei para ele, olha, por mais que você me diga que, mas ali tinha um caso de pressa, você devia estar correndo, porque você não viu o portão aberto, aí você errou, você apertou o botão duas vezes, o portão abaixou. Ele olhou para mim e falou, é, de certa forma, eu estava mesmo com pressa, mas sabe o que é? Eu estou fazendo a reforma do meu apartamento, eu estou endividado, eu não estou conseguindo pagar nem minha obra, como é que eu vou pagar o conserto desse carro? O síndico, aí na hora eu ainda fiquei, o conselheiro queria que o cara pagasse, o zelador que o cara pagasse, aí uma hora eu olhei para ele e falei, vou fazer uma coisa, vamos dividir no meio, o condomínio paga metade, você assume a outra metade? Ele olhou para mim assim, e disse assim, eu vim aqui disposto a não pagar nada, mas como você está fazendo uma proposta, eu estou vendo ali a outra parte, eu concordo de pagar metade, né? Aí eu fiquei pensando, como é difícil conciliar e mediar sem você saber o que o outro está passando, porque não era só o caso ali, era uma situação pessoal, né? Mas sempre, 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 sempre a gente, está a minha colega aqui, a gente aprende, quando a gente estuda toda essa parte, que o motivo do conflito, normalmente que a pessoa está falando, a gente chama do iceberg, a gente vê a ponta, mas, de fato, o conflito está na parte de baixo do iceberg. Então, assim, quando as pessoas falam, 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 elas acabam falando aquilo que está embaixo, qual o verdadeiro interesse dela, o que ela está passando, e aí, por isso que tem que ter as técnicas, para poder ouvir, extrair, e aí aquelas partes chegarem a melhor acordo, né? As técnicas que cabem, no caso nosso, de síndico, a importância de quem atua como síndico profissional, que eu acho que é uma grande mediação de conflitos, né? E acho que o curso vem a calhar nisso, né? Eu falo sempre, para evitar, às vezes você usa uma técnica para evitar o conflito. O ideal, eu sempre falo, o síndico não deve ser o mediador, porque ele é o representante do condomínio, tá certo? É ele que é o representante jurídico, mas aprendendo as técnicas, ele aprende a evitar. Então, assim, você não deve fazer uma cirurgia no braço, mas o síndico pode aprender a colocar um tampão ali até que venha o mediador, né? Vamos fazer um paralelo? Até que venha o mediador treinar... Oi? Os primeiros socorros até que... Então, assim, ele consegue segurar um pouquinho, né? Essa é a nossa ideia. Então, o síndico não pode ser mediador. Eu falo, não, ele tem que ser boxeador. Não, né? Não é para ele ser boxeador. Oi? Então, assim, eu acho que é por aí. Pode complementar. Não, é uma questão um pouco até divergente, porque cada um acaba assumindo uma técnica que dá certo. Essas experiências também. Essas experiências, até no último, naquele programa que eu estive aqui, a gente falou sobre isso, né? A gente tem um caso isolado de um condomínio que a gente assumiu, já uma gestão, já tem, já está quase findando. que quando nós entramos, a defesa de todo mundo era o ataque. Mas isso já era uma cultura do lugar. E eu percebendo essa situação, eu me coloquei à disposição de todo mundo. Fui chamada de louca, de tudo. Poxa, você dá o seu celular? Dou. As pessoas me chamam no WhatsApp? Chamam. Eu atendo todo mundo. Eu ouço todo mundo. Eu converso com todo mundo. E isso tem mudado a cultura desse condomínio de forma, assim, absurda. Que as pessoas chegam a falar, eu nunca tive o contato do síndico. E eu consigo falar com ela. Então, assim, eu sou aquela pessoa que, quando acontece casos, que nem você falou, que a pessoa quer falar, 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 eu deixo. Já teve casos de eu falar assim, vamos encerrar nossa conversa por aqui, você se acalma. Assim que você se acalmar, você me liga novamente e a gente volta a conversar. Técnicas pessoais. Técnicas pessoais. E que tem dado muito certo nesse condomínio específico. E não interessa se é um condomínio de baixo padrão, de alto padrão, como nós temos um também. Que, assim, só muda de endereço. Mas as questões são as mesmas. Então, eu tenho. Ele fala assim, você é a síndica que todo condomínio quer ter. Porque você deixa todo mundo falar com você. Eu falei, deixo. Eu deixo. Outro dia falaram para mim assim, você não tem férias? Eu falei, não. Não. Eu escolhi essa profissão. Mas eu ouço. É aquilo que eu falei para ele. Muitas vezes, a pessoa, ela quer só ser escutada. Ser escutada. Você já deve ter escutado. Você também quer síndicos. Todos os síndicos aqui. Às vezes, a pessoa fala, 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 fala. Quando ela termina, fala, deixa para lá. Não, a gente teve um caso recente que nós marcamos uma reunião, porque a assembleia foi muito tumultuada, mas conseguimos terminar ela. E eu vi que ficaram muitas dúvidas no ar ali. E eu marquei uma reunião, um bate-papo com o morador. E foram pouquíssimas pessoas. As que mais questionaram no dia não foram. Mas aí, no final da reunião, foi engraçado, que chegou o morador. No final, a gente já tinha terminado. Ele falou assim, desculpa, é que eu cheguei do trabalho, não sei o quê. E eu falei, puxa, cadeira, senta aí, vamos bater um papo. E aquilo ali, e esse morador em específico, tem um histórico desse condomínio que ele nunca se deu com ninguém ali dentro. E a gente ficou ali batendo papo por minutos ali. E ele, no final, falou assim, poxa, que bacana, né? A gente fala com você lá pelo WhatsApp e tudo, mas você, pessoalmente, é mais interessante para conversar. Eu falei, só que não estou aqui toda hora. Mas você sabe que é engraçado, num condomínio também existem aquelas pessoas que buscam o conflito sempre, né? Sempre. Que ficam um tempo. Você pode argumentar, você pode falar, nada. Tem uma ideia ali, cristalizada, e aquilo... Aí não tem jeito. São pessoas que têm essa inflexibilidade, mas são mais difíceis. Então, a técnica de psicanálise, conheço um síndico, que ele falou, uma vez, eu descobri o melhor jeito. Ele escuta, ele só fala assim, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Vai falando, eu entendo, três dias sem parar. E o cara vai embora, ele é feliz da vida, mas ele entende tudo, né? E funciona. Mas é justamente isso, é o bom senso. Tentar buscar o bom senso, tentar olhar pelo ponto de vista do outro. Porque isso é importante. Porque as coisas têm contexto. As coisas têm uma dinâmica que funciona para cada um de hoje. Você vê o que ela falou. Olha, eu falo com todos eles, falo e pelo WhatsApp também. Eu estou mudando o comportamento de um condomínio como um todo. Ela acabou de falar isso. Estou mudando o comportamento. Então, é possível. É possível. Com devagar... Quando eu comecei a falar na conciliação e mediação, já contei aqui em outros programas, falaram para mim que eu era louca da cabeça. E aí, depois, viram que eu tinha... Eu era visionária. Eu falei, tive upgrade de louca para visionária. A pessoa foi delicada. Ele falou, meia maluquinha. Eu falei, colega, né? Falei para ele, olha, meio maluco eu nunca vi. Ou o cara é maluco ou não é maluco. Então, assim, não tem meio maluco. Vocês conhecem algum meio maluco? Ninguém conhece. É verdade. Mas que tem maluco dentro do condomínio também. O? O? Também tem. Também tem. É patologia, gente. Mas acho que essa colocação da colega é importante. Porque eu também... Eu não tenho grupo de condôminos, porque aí acaba virando briga, né? Mas eu tenho meu celular, meu e-mail e o WhatsApp aberto para todo mundo. E não é tão grande o número de problemas que vem por esses meios. Mas existem pessoas, como ele falou, que são pessoas que não arredam o pé. E elas acham que o mundo do condomínio tem que ser do jeito que ela acredita, que ela imaginou. E essa inflexibilidade, porque tem um vizinho que tem um cachorro, que não está incomodando, mas o fato de ter cachorro incomoda e ele não quer cachorro no condomínio. Então, tem esse tipo... Esse é um exemplo. E tem outros tantos exemplos de pessoas que não são flexíveis. E aí, como é que a gente faz quando a pessoa não é flexível? É difícil, né? Olha, eu costumo dizer que conciliação e mediação não é milagre. Ninguém... Não é milagre. Não é varinha de condom. Ah, então vai resolver todas as questões? Não. Você tem problemas que são patológicos. Eu, quando estava iniciando a minha carreira de advocacia, no caso não era meu, mas eu acabei perguntando, porque a gente é curioso, no começo de carreira, a moça, quando terminava um processo, naquela época não tinha mediação, não tinha conselho, não tinha nada disso. Ela ia lá e outro processo quanto ex-marido, e outro processo quanto ex-marido, e outro processo... Mas, sabe, por que você tanto, né? Ela gastava fortuna. Porque o único jeito de eu vê-la é na audiência. Está vendo? Então, assim, tem, tem. E essa pessoa mora em condomínio? Mora. E casos assim que ela quer ver o síndico também. Por isso que ela queria promover. Então, assim, muitas vezes, gente, é o que eu falo, dentro de uma normalidade, dentro das pessoas quererem conviver no grupo, entenderem o que é conviver no grupo, esse entendimento é fundamental. Sempre também comento, ah, mas, Pretel, condomínio existia desde a época de Roma. Já sei, aprendi isso também, mas não nesse modelito que está hoje. Naquela época, a gente podia matar, não ia preso. Mandava lá para a arena e estava tudo certo. Não sei se tinha síndico, sabe o que eu vou procurar dizer? Mas, assim, na realidade, esse modelo, e cada vez que a gente consegue, olha, então, o condomínio achou lá um jeitinho, aí a construtora vem e lança um modelo, vamos chamar de modelo, diferente. Então, teve os condomínios-clubes, agora nós temos associação, que dentro da associação tem dentro um condomínio, então, elas vão inventando e as pessoas têm que se adaptando. Às vezes, elas colocam vários tipos de unidades diferenciadas, então, tem o de três dormitórios, o de dois, o de um. Aí, na hora do repinte, o de três fala está na hora de pintar o prédio, o de um fala espera mais um pouco, o de dois fala eu vou pensar. É verdade. E o inflexível é contra? Tudo. O inflexível, ele é contra tudo. Pintar e não pintar também. Também, também. E se a gente sugere aquele atropelamento, o atropelamento acostuma ter um bom efeito nesses casos. A segurança, a mesma coisa. muitas vezes, tem lá um portão que é necessário que ele fique fechado. Tem gente que gosta de deixar o portão aberto. E não tem Cristo. É ou não é? É verdade, não é? Não tem Cristo que faça aquele sujeito fechar aquele portão. Posso pedir uma dica aqui para a doutora expert, para todos os síndicos, os que sabem e os que não sabem as técnicas. a gente tem vários conflitos mais constantes. Garagem, barulho, são terríveis. Sim, o barulho ganha de todo mundo. É, ganha. O barulho ganha. Eu aplico algumas técnicas, mas eu estou sempre procurando o que o pessoal faz e que melhor se adequa. Qual é o momento do síndico procurar o conciliador? Primeira, a notificação, chama. Olha, eu tenho falado muito que eu entendo que o melhor momento é antes de qualquer advertência. Chamar uma pessoa especializada antes de qualquer advertência. Porque é assim, vamos fazer um paralelo com a sentença judicial. Muitas vezes, a pessoa tem a sentença, ela fala assim, eu não concordo. E o que nós temos que fazer? Executar. Porque ela não vai cumprir. Ela não cumpre sentença. O que dirá a ordem de condomínio? Porque ela não concorda, ela não cumpre. É simples assim. Então, depois que ela leva advertência ou uma multa, ela fala, eu já levei mesmo, agora que eu não faço. Então, a hora que os condomínios entenderem que ele tem um mediador da confiança dele, como tem empresa de segurança, como tem o contador, como tem, sabe, todos os outros profissionais, o mediador tem que fazer parte. Mesmo porque, em assembleia de condomínio, eu também tenho falado isso reiteradamente, de nós termos não o presidente de mesa, mas sim o mediador. Então, assim, dentro da assembleia, traz um mediador, um profissional que consiga dizer quais serão as regras daquela assembleia, e ele ajuda com que as pessoas consigam todas conversar. Então, essa é a ideia como um todo. Queria que você se colocasse, por favor. Até porque o presidente de mesa não faz seu papel. Ele só fica lá olhando. Ele não bota a ordem da assembleia. E, assim, é muito difícil a hora que os ânimos estão exacerbados. Também andou correndo em quem é da área, não sei se alguém aqui viu, um condomínio lá de... Esse, acho que era de Aracajú, do Nordeste. E que saiu cadeirada de todo o tempo. E agora, o síndico está querendo processar a pessoa que filmou. Então, assim, mas saiu a cadeirada. Agora, quantas cadeiradas que não são filmadas ou não viralizam na internet? Eu recebi por conta do que eu trabalho. Nós temos um condomínio que, antes da gente assumir, reunião nenhuma acabava. O síndico chegou a esperar a moradora atrás de Moita para sair na porrada. É, então, assim... Depois que a gente assumiu que as reuniões começaram a terminar, a gente começou, foi obrigado a gravar as reuniões por causa do pessoal se ameaçando. Exacerbado. Vocês são conjuntos do mesmo condomínio, é isso? A gente trabalha. Nós somos sócios, né? Eu atuo como síndica profissional e ele é meu síndico preposto em todos os postos que a gente atua. Então, essa... Eu falo assim, a nossa dupla dinâmica aqui... A gente consegue abraçar melhor o condomínio dessa forma. Quantos condomínios vocês... Seis. Hoje nós temos seis condomínios. Todos em São Paulo, ABC... ABC e São Paulo. ABC e São Paulo. Então, a gente acaba atuando de forma... A dupla que deu certo, né? Agora... Graças a Deus. No ABC... No ABC... Eu não sei se é porque eu tenho um carinho especial por Santo André, né? Eu sempre falo isso também. E também brinco que no ano de 1800 eu trabalhei aqui, né? Então... É, mas é muito tempo que eu trabalhei aqui em Santo André. E foi um período muito bom, né? E a gente lembra com carinho. Porque as pessoas aqui em Santo André... E eu vejo que ainda continua assim... Se eu tiver errado, me corrija. Ainda não é... Não é aquele anonimato da cidade de São Paulo. Vocês que atuam aqui... Isso procede ou é fantasia da minha cabeça? É fantasia. É fantasia? Que pena! Mas, olha... Se você for olhar, deve ter gente que veio de São Paulo, então. Não, não. Eu sempre morei aqui no ABC. É? Sempre. Desde que nasci. Mas, literalmente, hoje é fantasia. Também mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Vizinho nem mal te cumprimenta. Não. Não tem mais isso. Não tem mais. Eu moro no condomínio há cinco anos ali, quatro anos. E se eu conhecer meia dúzia de gente... Isso porque eu vou em tudo quanto é assembleia. Isso é uma outra coisa também, que é o estigma. Eu também tenho dito que acho que tem que ter um código para condomínio. Tenho falado reiteradamente isso também. Porque, como a CLT, como o Código de Defesa do Consumidor, também já levei pedrada, mas agora já estou deixando gente dividida. Será que essa ideia é tão doidinha assim? Não, não acho. E acho que, assim, uma das coisas que nós temos que pensar em fazer é agregar essas pessoas. Agregar. Olha, não precisa muito. Está na época de São João. Olha, nós vamos fazer aqui um São João só com cachorro quente, pipoca, quentão. Eu sou uma pessoa que passa, cumprimenta, fala bom dia, boa tarde. Muitas pessoas nem olham na sua cara. Eu acho... A gente sempre fala também aqui no programa que a primeira providência é segregar o pessoal no condomínio é saber fazer uma assembleia. Na assembleia, quando a assembleia passa a ser interessante, passa a ser um ponto de encontro onde as pessoas têm prazer e existem maneiras de se fazer isso. nós falamos várias vezes aqui de várias maneiras. Até comentei aqui do meu amigo que mora fora do país. Ele mora nos Estados Unidos. O cara faz... Lá não é síndico, é um gerente de condomínio. Ele faz uma assembleia que é uma balada. O pessoal quer saber quando vai ter a próxima assembleia. Porque é muito interessante. Tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Ele resolve assuntos definidos muito objetivamente e de uma maneira muito agradável. Esse é o primeiro passo. Leve. Leve, agradável, usando todos os recursos, seja mediação, ali, a parte audiovisual, toda a parte de informática. Isso é muito importante. Quanto ao ABC, eu conheci o ABC alguns anos atrás. O ABC era bem em cidade dormitória ainda, muito ligada a toda a indústria automotiva. E, realmente, a única coisa que perdeu, viu, Poetel, foi a candura da cidade interior. Juro. Ficou só o provincianismo, não é mesmo? Que, infelizmente, a gente convive aqui ou em São Paulo, é igual. As pessoas vão esfriando, as pessoas vão... Gozada, né? Porque elas vão morando em condomínios. Deveria ser o contrário, né? É. É, na verdade, é inversamente proporcional. É muito interessante. É mais ou menos como o WhatsApp, né? A gente fica conversando com todo mundo que está longe e não conversa com aquele que está do lado porque ele também está no WhatsApp. O condomínio é mais ou menos isso. Aliás, esse é um recurso para não falar bom dia nem boa tarde e boa noite. O cara enfia a cara no celular, entra no elevador e nem te olha. E os mais novos é muito interessante, né? Às vezes, eu falo só de propósito. Você pode falar agora e responde, não, agora eu não posso porque eles têm agenda, né? Aí você vai, eu espero uma hora, uma hora e meia. Agora você já pode falar? Não, também não posso. Eu fico imaginando tanto que eles não podem falar, né? Eles nunca podem falar. E aí você tem uma relação, muitas vezes, que fica conturbada. Porque na hora que você escreve, você não tem a entonação da voz, você não tem a postura, você não tem um sorriso, né? A expressão facial. Aquilo está como no papel, né? E o síndico, hoje, ele tem esse desafio também, né? Tem esse desafio do WhatsApp, do Zapi, Zapi. Não é? Eu acho que ele tem esse desafio. Bom, pessoal, infelizmente, nós vamos encerrar o programa, né? Aquele, ah, bem assim, porque a gente tem o tempo, aí já passamos do tempo. Um bate-papo super gostoso. Eu acho que todo mundo aí que está assistindo, até nós aqui, vemos que esse encontro vale a pena, essa troca de informações, a gente poder se conhecer mais, conhecer as experiências de cada um é muito bacana, muito importante. E eu queria que cada um de vocês, agora, deixasse seu recadinho final, para a gente poder encerrar, e depois fazemos o encerramento final. Podemos começar com você, Pretel, por favor. Olha, de novo, para os mediadores e conciliadores que quiserem estar lá com a gente, se aprimorar na área de condomínio, vocês estão vendo que é um mercado que cresce e se fortalece. Então, é interessante, mas, assim, além de ganhar dinheiro, eu sempre falo, eu vejo isso como uma missão. E eu entendo que a minha missão hoje é de propagar a pacificação social. Então, eu me esforço para isso, falo sempre nisso. Quem sabe a gente consegue voltar ao saduzismo, que era mais legal, era mais alegre, era mais saudável. Era isso que eu queria falar. Bom, quero agradecer o convite, mais uma vez, de estar aqui. Eu acho que a gente tem sempre assunto muito interessante. Nós falamos de segurança, falamos de pintura e de manutenção em prédio. Conciliação, que são os assuntos que estão sempre afligindo os síndicos. e essa troca de experiência é muito boa para a gente. Obrigado. Eu quero agradecer, mais uma vez, o convite. Os assuntos todos muito interessantes. Síndicos, apliquem mediação e conciliação nos seus condomínios, porque vale muito a pena, mas procurem um profissional. e em relação à segurança e ao tratamento de fachadas de condomínio, isso faz parte da nossa obrigação como síndico. Não dá para deixar passar também. Tem que seguir a lei, tem que seguir as regras e fazer o que tem que ser feito. Trazer os condôminos para o seu lado para mostrar por que você está fazendo aquilo. E tem que fazer. Obrigada. Muito bom, Redina. Parabéns, Silmara. Eu quero agradecer mais um convite. e eu queria deixar meu site. www.sindicosprofi.com.br Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, tem todo o nosso escopo de trabalho, tem algumas historinhas lá que nós já vivemos em condomínios. E quero agradecer e me colocar à disposição como sempre. E é isso. Eu queria agradecer. por poder estar aqui e que acessem nosso site lá e conheçam um pouquinho da nossa história. Queria agradecer a todos os síndicos, aos nossos parceiros que passaram por aqui hoje também. Acredito que foi muito produtivo, né? Um dia de aprendizado para todos nós. Toda vez que a gente faz algo desse tipo, realmente, a gente também aprende, né, Mauro? Nós aqui, porque conhecer a realidade de cada síndico e cada um atende numa região tem um público diferente e essa troca é muito importante cada dia mais. E você agora quer falar, Mauro? Não, não. Você sabe que eu quase não falo nada, né? Então, eu sou um cara muito quieto, né? Mas, não, agradecer a todos. Lembrar que vocês, de novo, estamos em três plataformas. Vamos lá no YouTube, ver o programa completo ou separado por blocos. Dá um like no Facebook ou no site para que vocês estejam mais pertinho da gente cada vez mais. E mandem pautas, né, Liana? Mandem pautas para a gente porque são as dúvidas que vocês têm que fazem com que a gente traga aqui um programa cada vez melhor esclarecendo todas as suas expectativas com relação à gestão do seu condomínio. Queria também convidar todos vocês assistirem às matérias da Repinte, da Ciaçai, da Global Facility também, da cobertura que nós fizemos, as matérias com entrevistas, com imagens, que é muito importante para vocês poderem conhecer. Você que tem, que quer estar fazendo uma restauração aí no seu condomínio, que quer estar precisando de uma empresa terceirizada, assista essas matérias que eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa para você. Vocês vão poder ter contato com os nossos parceiros aqui, que é muito importante. Quero desejar sucesso à sua sexta edição de mais um curso de mediação e conciliação. Espero que você sempre volte aqui para poder a gente debater esses assuntos. E parabéns a vocês, síndicos, que estão atuando tão brilhantemente, trazendo tanta informação para a gente aqui no Sinsolú, contribuindo, enriquecendo ainda mais o nosso programa. Um abraço também à nossa técnica, ao Lucas e ao Marcos, que estão aí nos bastidores. E agradecer a toda a nossa equipe da OPTV, que vem sempre trazendo muito conteúdo, muita informação aqui para a emissora OPTV. Então, segunda-feira, estamos de volta. Segunda-feira, que vem dia 17, já tem programado um programa especial da Conasi, onde nós vamos exibir todas as imagens, matérias, entrevistas que nós teremos no evento, no terceiro Congresso Nacional do Síndico. Teremos aqui empresas, muitas imagens. E na outra semana, também, de 1º de julho, nós estaremos recebendo também todos os parceiros da Global Facility. Só no dia 24, que nós estaremos reprisando este programa aqui, eu queria até avisar vocês, que eu estarei em viagem. Então, nós vamos reprisar esse programa, um programa realmente especial, ainda para valorizar mais ainda os nossos parceiros, tá bom? Então, fica aí um grande abraço a todos vocês e estamos de volta, então, segunda-feira que vem, a partir das 20 horas, todos aqui estarão esperando, né, a sua participação. Um grande abraço e boa noite a todos vocês. E aí Tchau. 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 Tchau.